E aí? Ah, cacacau. Parece que preciso de bolsas para moedas. Ei, onde vão todos? Ei, voltem, esperem. Ah, tá bom, então vou embora. Com meu novo farejador de dinheiro, quem precisa de vocês? Essa não. A coisa não vai ter fim nem quando eu chegar em casa. Com licença, senhor. Não vi um caranguejo levando um caracol pra passear, viu? Você também faz parte daquele bando de malandros? Ah, que malandros? Os dois malandros que levaram o meu dinheiro. O gordo usou o farejador pra tirar as moedas de mim. O farejador? Isso mesmo. As moedas ficaram grudadas na cascadeira. Ora, bolas. Seu sirigueijo, o que fez com o meu Gary? Puxa, então é assim que é um local impróprio? Banheiros. Como está, rapaz? Sentindo a vibração das moedas? O que quer dizer que eu não se sente tão bem? Você me parece bem. Agora pare de ser bebê e comece a me arrumar dinheiro. Com licença. Com licença. Grávida passando. Nossa, não é fácil estar grávida. Está... Oooo! 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 Prepare-se para agir, rapaz. Senhoras e senhores, obrigado pelo seu dinheiro. Hã? Quê? Vamos, Harry, anda. Vamos, rapaz. Ah, seu sirigueijo, mas que vergonha. Como assim? Eu só estou mostrando horror. Não menta para mim. Sei muito bem que andou usando o Gary para levar dinheiro. Eu não estou fazendo isso. Eu nunca faria isso. Tem que parar de inventar história, rapaz. Não estou inventando nada. Estou sabendo do seu esquema. Você é quem está inventando histórias. Não tem trabalho que devia estar fazendo. Oh, espertalhão. Não. Se eu fosse esperto, não contrataria um como você. Isso dói. Seu sirigueijo sabe disso. Por que você é o Marelinho? Bom, eu nunca... O senhor nunca o quê? Aprendeu uma linguagem decente? Hã? O que você sabe? Aprendeu uma linguagem decente. Aprendeu uma linguagem decente. Hã? Fã? É muito bem do que estou falando. Minha nossa! É, ele ficou bastante ferido pelo impacto de todo aquele metal, mas vai sobreviver. Doutor, como esse tipo de coisa acontece? Acho que isso pode ter tido alguma influência. É meu ímã do Homem Sereia e do Mexilhãozinho! É, parece que o seu mascote engoliu isso. E tem uma forte força magnética. Então era um ímã, viu só seu serigueijo! Que, 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 que. Bom, quem diria? Infelizmente ainda tem a questão da conta. O quê? Eu não posso pagar isso! Na verdade, parece que tem moedas suficientes para pagar a conta. Emergência. Hospital.